Bem-vindos mais uma vez à sala de apostas do nosso Power Couple. Antes de passar para vocês os detalhes da prova das mulheres de hoje, vamos bater um papo com elas que estão lá na sala de espera. Antes de começar as apostas, eu preciso avisar que nesse ciclo nós teremos uma novidade. Ai, meu pai. A DR dessa semana será tripla, ou seja, não teremos o salvamento da casa. Caraca. Todo mundo informado? Sim. Os maridos já estão prontos para apostar um dinheirão em vocês, pelo menos eu espero que esteja. Afinal, o dinheiro que vocês acumularem no programa vai ser o prêmio do casal campeão e tem que apostar alto para ver a conta conjunta crescer, tá certo? Vou falar nisso, vamos ver quanto dinheiro cada casal acumulou até agora. Vamos ver aqui no painel. Letícia e Marlon, R$ 235 mil. Aritana e Paulo, R$ 232 mil. Tati e Niso, R$ 159 mil. Lilian e Krell, R$ 144 mil. Monique e Anderson, R$ 143 mil. Tati e Marcelo, R$ 105 mil. Como vocês sabem, a cada começo de ciclo a gente injeta R$ 40 mil para cada casal. Mas pelo poder da árvore, que a Letícia e o Marlon usaram na terça-feira, a Tati e o Marcelo terão R$ 10 mil a menos para apostar nesse ciclo e a Aritana e o Paulo terão R$ 10 mil a mais. Vamos ver então como ficaram os valores para a aposta. A Aritana e Paulo agora têm R$ 50 mil. Letícia e o Marlon, R$ 40 mil. Lilian e Krell, R$ 40 mil. Monique e Anderson, R$ 40 mil. Tati e o Marcelo, menos, têm R$ 30 mil. Tati e Niso têm R$ 40 mil. Gente, quem cumprir a prova, ganha o duplo do que apostou e quem não cumprir, perde o dinheiro. Afinal, não tem retorno sem risco, não é verdade? Agora eu vou voltar a falar com as mulheres lá na sala. Mulheres, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Ai, Jesus. Vocês já ouviram aquela frase, Gosto não se discute? Ela não sou assim, uma música nos seus ouvidos? Pensem nas palavras que eu estou falando, depois vocês vão juntar tudo, tá bom? Tá. Até daqui a pouco, até já. Muito bem, rapazes, é hora de vocês descobrirem como vai funcionar a prova das Mulheres de Ouro. Numa estante, estão bolas de dez cores diferentes, cada uma representando um estilo musical. A esposa deve adivinhar os três estilos que o marido dela escolheu como favoritos. Para isso, ela coloca a bola no suporte, passa pelo caminho de obstáculos e a deposita na máquina de música. Ela pode colocar até cinco bolas de diferentes cores no local indicado. E para cumprir a prova, as três bolas certas devem estar entre elas. O tempo máximo da prova é de 10 minutos. Vocês já responderam o questionário da produção e disseram quais são os seus três estilos favoritos, certo, rapazes? Sim, certo. Então, vamos aos detalhes. Se a esposa derrubar uma bola no caminho, tem que voltar e pegar outra. Ela não pode encostar a mão, nem na bola e nem na haste durante o trajeto. E precisa seguir o caminho indicado pelas pegadas no chão. Ela pode colocar três, quatro ou cinco bolas no local indicado. O importante é que as três bolas que representam seus estilos musicais favoritos estejam no lugar certo antes do tempo acabar. Mas elas acham que tem que acertar as cinco bolas para cumprir a prova. Então, nada de estragar a surpresa, ok? Vamos ver se vocês confiam que as esposas conhecem o gosto musical dos maridos que têm.